Alô amigos, estamos aqui nas nossas tradicionais segundas para mais uma live, para falar de um tema muito importante ligado à pecuária, que é onde está os maiores ganhos na pecuária de corte deste ano de 2022. Nesse cenário, obviamente, que estamos vivendo há algum tempo de custos muito elevados, de milho, especialmente a fonte energética principal ligada à engorda, vivendo momentos históricos muito delicados. E antes disso, para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Alves, engenheiro agrônomo e consultor técnico das rações futuras. E vocês, ainda que não se cadastraram no canal, por favor, se cadastrem e dê aí um joinha, para que vocês também possam receber as nossas notificações e toda semana temos novos conteúdos para poder incorporar nos seus conhecimentos. Portanto, vamos direto ao assunto. Vamos falar hoje da engorda mais lucrativa de 2022 e ela está ligada ao macho leiteiro. E um tema, inclusive, muito falado nesses últimos dias, a Embrapa e a AbraLeite promoveram aí há poucos dias atrás um workshop com profissionais renomadíssimos, inclusive do exterior, que falaram muito sobre a utilização dos animais leiteiros para produção de vitelos e produção de bois precoces. E eu estava lá falando um pouco sobre isso aqui que eu vou apresentar para vocês agora. Portanto, vamos lembrar um pouquinho do que foi a pecuária há pouco tempo atrás. Eu digo alguns anos atrás. A pecuária nossa de corte era essencialmente uma pecuária de pasto, em que os animais ficavam tanto na seca quanto nas águas com a nutrição exclusiva do pasto. Eventualmente, ali, o salzinho mineral mais equilibrado. Esse boi, ele tinha a fama de ser um boi sanfona, que é aquele boi que ganha peso nas águas e na seca ele perde peso e assim ele vai neste circuito ganhando e perdendo peso e por isso a conotação de boi sanfona. Esse boi gastava aí cinco anos para poder ser terminado. Depois veio o aparecimento de uma nova nutrição, que foi a incorporação da ureia. Nesse sais, isso fez com que os animais pudessem ter uma performance bem melhor, que reduziu, inclusive, esse abate em 20 meses aproximadamente. Foi uma grande evolução. Os animais não deixaram de perder peso na seca, mas perderam bem menos. Isso dava um impulso maior para as águas seguintes. Vieram, então, o advento dos sais proteinados, onde começaram a colocar fontes de cereais, fontes energéticas e proteicas no sais, que deu um consumo um pouco maior para esses animais. Isso praticamente tirou a perda dos animais de peso na seca. Esses animais ganhavam menos, obviamente, mas conseguiam ainda ganhar um pouco de peso na seca. Isso deu um impulso tamanho que esses animais reduziram na metade em relação ao boi exclusivamente de pasto. Seriam bois terminados aproximadamente com 30 meses de vida. E aí vieram os cruzamentos industriais, vieram as desmamas precoces ou o sequestro desses bezerros logo após a desmama com uma suplementação volumosa. E vieram o boi, então, o 777, lançado aí pela APTA, em que esse boi praticamente era ritmo avançado de ganho na seca e nas águas. bois terminando aí na casa de 2 anos com 21 arrobas. E depois vieram, então, além dos cruzamentos industriais, vieram novas técnicas de nutrição altamente intensivas, bois terminando aí com 16 meses de vida. E entendendo que isso era o fim da linha, não conseguiria algo melhor, veio, então, a futura com o lançamento de um sistema de nutrição que nós vamos explicar em que abate os animais, não com os pesos indicados de 520, mas bois terminados, com boa carcaça, com bom acabamento, com menos de um ano de vida. É isso mesmo, pessoal. Isso é inovação, isso é tecnologia, isso nós vamos contar para vocês. E especialmente os resultados econômicos ligados a essa tecnologia no cenário de 2022 com relação aos preços dos preços dos animais, de compra e de venda e dos preços dos insumos. Essas dietas mais intensivas que se usa volumoso, então vamos dizer de uma dieta tradicional, ela tem uma proporção de matéria seca em relação ao volumoso e em relação ao concentrado. No Brasil ainda não tem aquela tradição de se puxar demais os animais, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, mas dietas de 55% de concentrado e 45% de volumoso, baseado na matéria seca, é muito comum. E isso vem aumentando à medida que os confinamentos vão se tornando mais profissionais e vão exigindo um aumento da precocidade e aumento do giro desses animais, muito importante para os resultados da pecuária, essas dietas foram subindo 65% concentrado, 75%, 85% de concentrado e 15% de volumoso. Já beirando os limites da tradicional alimentação de ruminantes, sendo que os Estados Unidos aí vai a 90-10%. E nós, para poder conseguirmos esse boi de 12 meses que nós estamos dizendo para vocês, nós então tivemos que fazer uma nova mudança nisso e é usar uma dieta 100% concentrada. Isso mesmo, para um ruminante que tradicionalmente, fisiologicamente, é um animal que precisa consumir uma fibra proveniente de volumoso, que seja de pasto, de silagem, de cana e tudo mais, nós estamos falando de uma dieta 100% concentrada. Parece impossível, mas nós vamos mostrar isso para vocês. Vamos falar então de alguns tópicos aqui hoje, para que vocês estejam a par do que vamos falar. Um pouquinho da história do macho leiteiro, como que isso apareceu e como que isso vem evoluindo. Qual seria essa dieta inovadora para estes animais ultraprecoces, que é o que eu estou chamando esses animais que vão ser abatidos aí com menos de 12 meses de vida? Mas isso teve desafios e teve também soluções para que a gente pudesse criar uma nutrição específica para este sistema. Mas nada disso seria, vamos dizer, sustentável se nós não tivermos resultados viáveis, economicamente, financeiramente viáveis. Isso nós vamos mostrar em números e em diversos cenários. Vamos fazer uma avaliação de um abate técnico para saber que tipo de carne ou que tipo de acabamento seriam destes animais tão jovens assim? E um pouquinho das instalações de alta performance, que são as novidades ligadas à instalação para estes animais também machos leiteiros. Falando um pouquinho da história, vamos falar da história local. Nós estamos aqui em Minas Gerais, a maior bacia, o maior estado produtor de leite do Brasil e ele tem aí aproximadamente 7 milhões e 600 mil cabeças neste rebanho bovino de leite. Vejam que isso é praticamente o dobro do segundo estado, que seria Goiás. Então, este estado, com este impacto na produção de leite, ele começou a viver estas questões ligadas ao macho leiteiro de forma de proporções maiores que outros estados, porque tinha mais volume. E nós que estamos aqui na região de Pompéu, que também tradicionalmente é uma bacia em termos de município de leite, fica variando aí entre segundo, sexto produtor, maior município produtor de leite no Brasil. Nós vivemos isso na pele. Então, eu estou contando isso particularmente por eu estar muito próximo, eu resido em Pompéu, vivi essa pecuária de Pompéu crescer igual vem acontecendo em Minas Gerais e também em outros estados. Mas a história do macho leiteiro, ela está muito ligada, está diretamente ligada à evolução da pecuária de leite. E esta evolução, primeiro, ela tem uma relação direta com o aumento da escala de produção, o aumento da quantidade de leite produzido nas fazendas. Vejam que nesse gráfico aí do lado mostra que de 2010 a 2020, as fazendas dobraram a produção de leite, o valor absoluto de produção de leite dentro das propriedades. Isso é muito relevante em 10 anos dobrar, é um tempo muito curto. Isso é a expressão do que aconteceu no Brasil de fora a fora. E este aumento de escala tem uma relação direta com a produtividade animal e com o número de animais que as pessoas conseguiram colocar a mais dentro da propriedade. Então, relação direta com estes dois itens. E esta produtividade, ela tem uma relação direta com aquele tripé ligado à produção de leite, que é a relação entre o ambiente, entre o manejo e entre a genética. E ligado mais à genética, nós podemos dizer que a produtividade esteve muito ligado ao uso de raças mais especializadas. Se você for olhar esse gráfico aí, as colunas azul é a produção de leite absoluta que vem crescendo no Brasil nas últimas décadas, que eu já mostrei no slide anterior. E esta curva laranjada que acompanha no mesmo ritmo o aumento da produção de leite é a produtividade por vaca. Ou seja, existe uma correlação direta entre o aumento da produção de leite no Brasil e o aumento da produtividade por vaca. E esta produtividade muito ligada à introdução, à inseminação de raça raça especializada em leite e esta, no mundo inteiro, a mais especializada é a raça holandesa. E esta raça holandesa, obviamente, começou a produzir machos leiteiros também com perfil de leite, ou aquele perfil que não era associado ao animal girolando, típico meio-sangue, cinco oitavos, em que eles tinham a criação a pasto, num sistema tradicional, e que eles tinham adaptação a este sistema. Os animais holandeses, os filhos de machos holandeses, são animais mais exigentes, animais que requerem uma nutrição mais elevada, animais mais sensíveis ao ambiente, especialmente ao estresse calórico que nós tanto temos nessa região aí do centro-oeste para o sudeste e subino, o ambiente é muito restritivo nesse sentido para esses machos leiteiros, então esses animais tiveram baixa adaptabilidade no sistema tradicional nosso, especialmente aí com a maioria dos capins do gênero braquiárias e pânicos em geral. Isso então fez com que o baixo ganho desses animais, animais sensíveis, animais aí com índice maior de mortalidade fizeram com que o custo de produção desses animais fossem mais altos. A qualidade desses animais, por não virem de uma dieta muito energética, também eram carcaças de baixo acabamento, e isso dificultou muito a comercialização. E juntando todos esses fatores, este macho leiteiro então passou a ser um animal desprezado, ou um animal que nós chamamos de descarte. Quem começou a se especializar melhor em leite, acabou tendo nos machos uma fonte de descarte animal. E quais os destinos que eles davam então para esses machos leiteiros e que até então ocorre? Isso não é coisa do passado, isso é coisa que vem acontecendo aí na história e vemos isso nos dias de hoje. Uma das coisas, eles matam o macho leiteiro ao nascimento. Eu não estou dizendo aqui em concordar com isso, mas isso é o reflexo do que a gente tem visto aí no campo. Então é morte ao nascimento, mata-se o bezerro macho leiteiro para não conduzi-lo dentro da fazenda. A outra alternativa que se usa, outro destino, é a doação desses animais nos primeiros dias de vida. Passa normalmente ali uma caminhonete, uma carrocinha e esses animais são doados com uma semana de vida, 10 dias de vida. E normalmente o destino destes animais nessa idade, de quem busca, é na verdade mandar para o frigorífico. E eles fazem muito a linguiça de vitelo. Aproveitam ali o couro para poder fazer artesanatos, tamburetes, bolsas. E a carne mesmo é feita a linguiça de vitelo com alguma outra receita, alguma mistura de outras coisas mais para poder descaracterizar um pouco aquela carne rosada, de pouca fibra, que tem nos animais da cidade. Outros produtores não faziam nenhum desses dois e criavam esses bezerros. Mal, mal, porque não eram considerados bezerros para serem recriados na propriedade. E eles então comercializavam esses bezerros quando eles pegavam um ritmozinho melhor ali de crescimento, com seus 3, 4, até 6 meses de vida. Assim que tinha uma liquidez, eles vendiam esses bezerros por preços normalmente muito abaixo dos bezerros mestiços, anelorados, choqueados ou mesmo especializados de corte. Mas conseguiam ter algum mercado para eles. Outros faziam a engorda deles dentro da propriedade, usando resíduos, usando sobras de pastos e assim por diante. E outros entraram num sistema novo, que é o que eu estou chamando atenção aqui, que é a cria e engorda. Uai, Ricardo, mas você tirou a recria? O comum não é cria, recria e engorda? É isso mesmo. Mas nós estamos falando agora de eliminar a fase da recria. É o animal sair da fase de aleitamento e ir direto para a fase da engorda. Se não fosse isso, nós não conseguiríamos ter o animal abatido em 12 meses ou menos do que isso. E vou começar a explicar para vocês daqui a pouquinho, porque eu queria que vocês vissem uma chamada do nosso segundo Beef & Milk Conference. É a Conferência Internacional do Gado de Leite e de Corte, a ser realizado aqui no CMC. Aí estão as imagens um pouco da nossa estrutura, do nosso salão. Espaço muito confortável, com ar-condicionado, em que nós damos todo o conforto, inclusive com os coffee break, com o almoço. Não percam essa oportunidade. Temos aí preelecionistas internacionais que estarão presentes no CMC. Estaremos com outros preelecionistas muito renomados aqui no Brasil. Serão dois dias intensos, um dia do Beef Day, outro dia do Milk Day. Não percam e podem consultar aí no Rodapé o contato dos nossos consultores para que vocês possam fazer a sua inscrição. Não percam! 8 e 9 de julho aqui no CMC, em Martinho Campos. Mas estávamos então falando da cria pulando direto para a engorda. Que sistema é esse? Não tem outro a não ser a dieta que nós consideramos de puro grão. O que é esta dieta? É você usar uma fonte energética do milho grão inteiro, ou seja, não será feito milho moído, não é fubá. É um milho grão inteiro na proporção de 85%, somados a 15% de um núcleo proteico aditivado, que no caso da futura tem o nome de Baby Beef FT. E este núcleo é o que vai trazer para estes animais a segurança dos aditivos para que este animal ruminante continue sendo ruminante. E esta dieta então é misturada, é colocada à disposição dos animais no coxo. Não existe uma quantidade que será pesada para se colocar no coxo. Nós vamos encher o coxo. Se o coxo conseguir armazenar comida para uma semana, você pode repor a comida uma vez por semana apenas. Mas o importante é que a comida esteja à disposição destes animais. E eles terão aquilo que a gente chama de autoconsumo. Mas eles não vão, como diz o outro, desembestar a comer. Eles vão estabelecer um limite de aproximadamente 2,2% a 2,3% do peso vivo deles de ingestão ao dia. Então o animal vai entrar com aproximadamente 100 kg de peso vivo, que é o peso pós-desmama aproximadamente. E este macho, lembrando, ele deveria ser criado como se uma fêmea fosse, com os mesmos critérios que a fazenda de leite usa para a fêmea, nós deveríamos usar para o macho pós-nascido até a desmama, para que nós possamos ter um animal próximo dos seus 100 kg a desmama. E vai direto então para este confinamento de puro grão, em que o produto Baby Beef foi um produto inovador e a futura foi um precursor do desenvolvimento desta tecnologia há algumas, mais de década atrás. Então isso já vem com alguma tradição, já vem com alguma experiência de muitos anos, sendo que a futura ficou aproximadamente uns dois anos em teste para poder conseguir fazer um produto que pudesse ter o desempenho que nós vamos mostrar aqui para vocês. Mas merece uma atenção, alguns pontos de atenção. Um deles é o milho. Como ele é a grande carga energética e é o grande valor absoluto da mistura, se nós adquirirmos um milho de características ou de qualidade questionável, tenham certeza que a performance dos animais será também questionável. Não será a performance que nós estamos preconizando. E para isso eu tenho que ter um milho, primeiro, limpo. Não posso ter resíduos de lavoura como palha, sabugo e outros mais, porque isso é fonte de fibra. E a fonte de fibra para esta dieta, ela é inimiga. Eu digo esta fibra que vem de volumosos. Não podemos ter o milho pequeno, o milho moído, não queremos as pragas, muito menos grãos ardidos, enfim. Nós queremos um milho tipo A, como se fosse para consumo humano. Isso sim vai nos dar um resultado muito diferente de quando a gente compra o milho de qualidades questionáveis. Mas este confinamento, ele tem características do sucesso. Uma delas é a alta precocidade que nós temos para um animal macho leiteiro quando ele recebe dietas de alto valor nutricional, como é o caso dessa mistura. Esses animais são muito precoces por natureza quando são bem alimentados. Eles, pelo fato de ter também o sangue europeu, têm muita habilidade de coxo. São animais que chegam muito fácil, animais que se adaptam muito fácil ao coxo. Diferentemente de um animal Nelore, por exemplo, que fica meio espantado lá alguns dias no início, quando chega uma pessoa estranha e ele já refuga o coxo. Não, o macho leiteiro não tem esse comportamento. É muito fácil, ele é muito dado ao coxo. Então isso traz grandes facilidades. Além disso, é um animal que tem uma ótima estrutura de carcaça, ou frame que a gente chama. Então ali cabe muita carne, ali cabe colocar peso nesses animais. E como se não bastasse, ainda nós estamos falando de um animal que tem um alto marmoreio, que é aquela gordura entremeada na carne, que dá na verdade aquela suculência, que dá aquele sabor, que dá uma carne terra. Toda esta gordura entremeada, é o que nós chamamos de marmoreio, a raça holandesa tem isso em alta qualidade. Desde que bem alimentado, ele consegue expressar muito bem essa característica do marmoreio. Então este animal, por todas essas características, acabou se mostrando um animal muito interessante para um confinamento como um todo, especialmente para o confinamento de puro grão. E há alguns anos atrás, nós inclusive aproveitamos e lançamos no mercado um programa chamado Salve o Bezerro Macho Leiteiro. Nós já vimos, por tudo aquilo que eu contei na história do macho leiteiro, um grande número de animais machos leiteiros entrando no mercado, uma grande rejeição para esses animais, uma mortalidade muito precoce, e conseguimos encontrar uma maneira, não só de trazer um ambiente mais saudável, socialmente, ambientalmente falando, mais saudável, mas um negócio com promissoriedade de resultados. É isso que, na verdade, fez o impulso desse macho leiteiro e do programa que nós lançamos há alguns anos atrás. Hoje, inclusive, existem fazendas que nem são leiteiras e que produzem o macho leiteiro. Eles vão no mercado e compram esses machos desmamados para poder ter na sua fazenda uma pecuária de corte de origem de machos leiteiros. Bom, mas nada disso foi fácil acontecer. Existiram muitos desafios. E eu vou resumir alguns deles, dos mais importantes, pelo menos. E esses desafios estiveram sendo trabalhados durante uns dois anos até que, de fato, existiu o desenvolvimento final do produto. Um deles é a gente dizer que uma dieta não tem fibra. Quando eu coloco a ausência de fibra, entre aspas, é porque não é que não exista fibra nenhuma. Existe um pouco, mas é a fibra do próprio milho. Não existe fibra de volumosos, pastagens, capins, silagens. Então, um animal, tradicionalmente, quando ele ingere estes alimentos de pasto de volumosos, ele tem aquilo que nós chamamos de um metabolismo celulolítico, que é um metabolismo que vem da fibra dos volumosos. E o outro desafio é, retirando essa fibra, como que a gente conseguiria reter o milho no estômago, vamos entender assim, no rumen do animal e ele aproveitar este milho. Porque, afinal de contas, esse animal agora se torna um animal com metabolismo aminolítico, que é o que vem do amido do milho. E o outro terceiro grande desafio, deixando alguns outros de lado aí, é uma alta carga energética provocar acidose ruminal, que nós tanto conhecemos acontecer no ruminante. Então, como que nós conseguimos manter este animal? Não que ele não tenha abaixamento do pH do rumen, ele tem, mas conseguir ter isso de tal forma que não prejudique ou não cause nenhuma doença metabólica ou fisiológica a este animal. Então, estes foram os grandes desafios que o corpo técnico, especialmente o doutor Paulo César, conseguiu trabalhar para que a gente, então, resolvesse estes problemas e trouxessem soluções para proteger o animal e garantir o sucesso do produtor. Então, qual foi a primeira solução? Para, eliminando aquela fibra da forragem, qual seria a fibra que demoraria mais tempo no rumen do animal para ficar aproveitável e o milho não sai direto nas fezes? É a fibra do próprio milho, porém grão inteiro, que faz com que ele fique mais retido no rumen do animal. Ele gasta mais tempo para poder ser aproveitado pelo rumen do animal. Isto é que fez com que nós definíssemos a forma do milho como grão inteiro e não como fubá. Muitas pessoas nos perguntam, mas, ô doutor, nós podemos usar o fubá de milho? Por que não fubá? Porque a taxa de passagem de um milho moído seria muito alta. O animal não conseguiria aproveitar este milho e nós teríamos, por consequência, também os riscos da acidose ruminal. Os outros segredos que estão na fórmula e que foram soluções para este confinamento foram os aditivos que estão no pellet. Por isso a importância da mistura ser muito bem feita, que ela esteja nas devidas proporções de 85-15, porque cada bocada do animal, ele precisa ingerir essa proporção para protegê-lo. E estes aditivos estão diretamente ligados a uma combinação, a uma presença e combinação de Virginia Micina, de Monezina e de Ativa Mix. Agora, o Ativa Mix, que é um dos segredos dessas combinações, é um produto exclusivo da futura, que vocês podem adquirir de qualquer forma isoladamente para tratar diversas categorias animais, como, por exemplo, controle de carrapatos, como, por exemplo, melhoria na qualidade do leite, aumentando as células somáticas, aumenta o metabolismo animal e a imunidade dele. Então, o Ativa Mix tem uma participação muito importante na condução destes aditivos para que a gente possa ter essa alta performance. E esse é um dos diferenciais do produto, especialmente do produto futuro no mercado. Outra questão das soluções foi o uso das fontes dos ingredientes. Nós precisamos usar fontes verdadeiras, que a gente chama fontes de proteínas verdadeiras no pellet. Nós não podemos usar a ureia, ou não é indicado usar a ureia, porque a gente entrou no metabolismo aminolítico e a ureia só terá a participação mais efetiva quando os animais estão numa dieta de metabolismo celulolítico. Portanto, como nós tiramos os volumosos, não tem fibras, cascas e outros mais, nós também não achamos conveniente usar NNP ou ureia. Então, a combinação destas soluções é o que veio trazer o sucesso desta dieta e a proteção do animal para que ele possa ter altos ganhos sem distúrbios, a não ser distúrbios naturais, como eventualmente acontece em qualquer outra dieta. E acaba que nós não paramos por aí. A gente acabou evoluindo um pouco mais essas soluções nutricionais e esta mistura do milho mais o baby beef, nós conseguimos fazer ela toda num pellet. Ah, mas se você pôs no pellet, você moeu o milho. Não! Nós também criamos uma tecnologia industrial que nós colocamos o milho grão inteiro para fazer o processo da gelatinização. Ele é cozido e esse milho, então, ele é prensado junto com os aditivos, junto com o núcleo e ele está dentro do mesmo pellet. Vocês podem ver na foto, inclusive, os grãos dos milhos maiores e não moídos. Isso foi uma inovação porque tornou o amido mais disponível ainda para os animais com as mesmas seguranças que nós estamos falando do produto anterior. Além disso, nós estamos falando que poderíamos usar esse produto para animais de mais alta performance. Por exemplo, este produto para o Creep Feeding, animais de raças de corte especializadas ou mesmo animais mestiços, isso dá um input absurdo no ganho de peso dos animais. Tem alta palatabilidade, os animais acabam tendo muita atração para poder ir no Creep Feeding. Ou você desmama esses animais bem mais jovens no mesmo peso tradicional de que se desmama, ou você desmama ele no tempo tradicional de sete meses com pesos muito superiores. Isso também trouxe uma oportunidade para pequenos produtores, quando não conseguem comprar, por exemplo, cargas fechadas de milho, não conseguem comprar milho a granel com oportunidade de redução dos custos, regiões que têm mais restrições para a chegada do milho. Este produto está pronto dentro do saco para uso e ele pode ser usado em duplo propósito. Ele também pode ser usado com volumoso, sem nenhum problema, como ele pode ser usado puro, como se fosse a dieta do puro grão. Então ele tem duplo propósito. Este é o chamado pronto-gel, uma tecnologia ainda mais avançada do que o próprio baby beef. Agora, todas essas tecnologias, pessoal, e toda a mudança de alimentação que a gente faz nos animais, nós temos que ter consciência que tem que haver uma adaptação. Especialmente para a dieta de puro grão que nós estamos fazendo uma meia revolução, tirando 100% da fibra, nós precisamos de usar protocolos e isso é um erro que a gente vê no campo em muitos produtores, de não usar os devidos tempos e proporções de produtos para fazer essa adaptação. Afinal de contas, nós estamos falando que o rumen do animal ali é uma panela de pressão com vários tipos de bactérias em que vão produzir determinados tipos de fermentação. E nós estamos mudando essa flora. Então nós precisamos dar tempo ao animal para poder produzir essa flora e poder digerir melhor essa mistura de puro grão. Então, esta adaptação é o que a gente chama de adaptação em escadas. A gente começa uma dieta usando volumoso na proporção de aproximadamente 1,3% em relação ao peso vivo dos animais na matéria seca mais 1% da mistura do puro grão. Deixa isso mais ou menos 5 dias. Do sexto ao décimo dia a gente aumenta a proporção da mistura de puro grão para 1,5% do peso vivo. Naturalmente o volumoso já vai cair para aproximadamente 0,8%. E do décimo primeiro ao décimo quinto dia, que seria a última fase da adaptação, a gente elevaria para 1,8% do peso vivo dos animais na mistura do puro grão mais aproximadamente 0,5% do peso vivo em volumoso. E a partir do décimo sexto dia, então, esses animais entram na dieta do puro grão. Se você quiser ser um pouco mais cauteloso, eventualmente você tem animais que estão com o apetite mais depravado, você pode, a partir do décimo sexto dia, colocar uma quantidade conhecida de 2,5% do peso vivo dos animais e todos os dias você vai pôr no 2,5% até que os animais passam a deixar sobrar no coxo de um dia para o outro. Quando isso acontecer, pode encher o coxo porque o animal já está naquela escala de 2,2% a 2,3% do peso vivo dele e assim vai embora. Agora, outra maneira mais segura de fazer adaptação é usar produtos que nós, da futura, também criamos para que a gente pudesse fornecer ao produtor uma segurança a mais. E aí vocês já fecham os animais no primeiro dia da adaptação e vai usar na primeira semana o Adapte 1 que já tem volumoso dentro dele na fórmula, na mistura era abrir o saco também e pôr no coxo uma quantidade de 2,3% a 2,5% do peso vivo dos animais por dia dividido em duas refeições. Então, a quantidade absoluta se eu tiver que colocar 6 quilos por animal na adaptação que isso equivale aos 2,5% do peso vivo eu vou colocar 3 quilos na parte da manhã eu vou colocar outros 3 quilos na parte da tarde. A tendência é que esses animais vão consumir tudo vão limpar o coxo Ah, mas deixa eu colocar um pouquinho a mais aqui eles estão passando fome? Não! Faz parte da adaptação a restrição alimentar porque o rumen que é muito elástico ele vai começar também a criar um volume menor ele vai começar a se retrair para poder ajudar na digestão do milho que não pode ter o rumen grande ou com grandes quantidades de líquido ruminal e a partir da segunda semana então eu vou para o ADAPT 2 que tem uma proporção menor de volumoso esse volumoso é feno e uma proporção já maior da mistura do puro grão mantenho os 2,5% do peso vivo dos animais por dia dividido em duas refeições e a partir então do 15º dia eu começo a pôr a mistura do puro grão à vontade para os animais. esta adaptação ela é mais segura porque a dieta já está formulada nas suas devidas proporções para poder fazer essa adaptação e nós que vamos aí no curral vamos no campo todos os dias a dieta de puro grão ela é uma dieta em que promove uma diferença física ou na constituição ali das fezes para as pessoas que não tem costume e vão ver um animal adaptado defecar vocês vão perceber que às vezes isso te engana você pode pensar que esse animal está com a diarreia está com o enxurril, como diz o outro porque as fezes do puro grão pelo fato de não ter a fibra do volumoso são fezes mais flácidas, mais mole e tem uma coloração amarelo, amarronzado ou achocolatado para alguns ela bate e espirra não é aquele bolo fecal que cai e fica ela normalmente bate e espirra estas são as fezes desejáveis como nós que somos relacionados a trabalhos de nutrição animal um dos pontos onde a gente mais observa uma dieta se está dentro dos seus conformes é o termômetro das fezes dos animais é ali que a gente consegue saber muito do que está passando dentro do animal e ao passo que quando você chega num curral de puro grão e você vê fezes semelhantes a essa que eu estou mostrando para você que tem o milho grão inteiro isso aí pessoal vai mostrar que vocês não estão tendo o aproveitamento devido do milho ou seja, eu estou jogando energia fora a conversão está pior o animal está tendo que consumir mais matéria seca para ganhar o mesmo quilo de peso animal essas fezes são indesejáveis e isso pode ter algumas causas uma delas, má adaptação ou nem mesmo ter feito adaptação tem pessoas que já chegam não, não tem disso não já vou pôr logo no puro grão e funciona pode funcionar mas não é a nossa recomendação nossa recomendação é seguir este protocolo que eu falei agora mesmo então uma das causas é não ter feito adaptação ou uma má adaptação outra causa pode ser estresse animal o animal que está estressado seja do ambiente, seja o calor seja pelo manejo este animal acaba tendo um menor aproveitamento do milho também e ele acaba aparecendo muito nas fezes e outra causa são produtos que existem no mercado que não conseguiram ter esta mesma tecnologia nenhuma crítica são colegas ligados à produção de alimentos animais mas que até então ainda não chegaram nas devidas combinações especialmente dos aditivos para que pudesse ter essa proteção e este aproveitamento melhor do milho agora quais os motivos que a gente deveria ter para aproveitar o macho leiteiro já que nós estamos nessa seara toda de um destino para um animal que até então foi descartado bom, primeiro o pessoal é pensar nas práticas de bem-estar animal isso tem sido uma grande preocupação da sociedade, dos produtores dos técnicos e pesquisadores os animais precisam ser bem criados e a sociedade, o consumidor está cobrando de nós produtores que esses animais estejam sendo criados dentro dessas políticas de boas práticas animais de bem-estar animal e isso a gente consegue dar tranquilamente fazendo a criação desses animais até o seu peso de abate o outro é o impacto que existe social e mesmo ambiental para que a gente não esteja descartando o animal matando esse animal jogando ele numa vala o impacto social de não ter uma comida ou de desprezar uma comida de alta qualidade de proteína animal responsável por inteligência estudos já mostraram isso pelo crescimento formação de ossos e tecidos dos humanos então isso também ajuda muito a desmistificar ou tirar este mau impacto que existe no mercado e outra questão o mundo está demandando por mais proteína animal seja pelo aumento do poder aquisitivo que talvez seja o maior impacto das pessoas estarem consumindo mais carne animal seja também pelo crescimento demográfico a população vem crescendo e mais bocas necessitam comer mais então isso também vai ajudar bastante em melhorar a oferta do produto especialmente de proteína animal e cá pra nós, né pessoal nada disso seria sustentável se não fosse uma atividade economicamente viável no fundo, se não se provar que este manejo esta opção alternativa não seja econômica nada disso que eu comentei lá pra trás vai funcionar e aí nós vamos para os números nós vamos falar exatamente o que é o resultado econômico dessa atividade mas não posso deixar de falar com você antes disso os cursos que nós promovemos aqui no CMC nós temos agora no mês de junho nós temos curso de confinamento de bovinos de corte eu, doutor Paulo Leandro Samia todos estamos aqui engajados doutor Renato pra poder fazer e mostrar pra vocês toda a tecnologia ligada a confinamento de bovinos de corte um conteúdo muito interessante um curso que todos os meses nós temos ofertando e vagas limitadas portanto corram ainda olhem aí no rodapé o contato dos nossos consultores pra que vocês possam se inscrever no mês que vem já falado segundo Beef and Milk Conference isso não pode perder pessoal dois dias intensos de conhecimento um no dia de leite outro no dia de corte ainda em julho nós estamos falando de um outro curso inseminação artificial com ênfase em ATF sempre turmas lotadas também rápido aí pra poder fazer sua inscrição e em agosto já estamos aí marcado o curso de diagnóstico de gestação de bovinos ultrassonografia e palpação retal vocês estudantes recém formados ou um recém um profissional ainda com não tanta prática quanto precisaria pra atender os seus clientes é a hora de você se praticar é a hora de você conseguir colocar a mão na massa vocês vão sair daqui aptos a fazer estes diagnósticos com a ultrassonografia e a palpação não percam esses cursos pessoal vamos lá então voltando aos nossos números uma das vantagens do confinamento de puro grão é que é tudo muito previsível nós já sabemos muito bem quanto que esses animais consomem e quanto que eles ganham nos seus manejos indicados quanto que um animal então essa é uma pergunta que eu tenho em todo o curso que eu faço quanto que um animal consome deste puro grão em termos absolutos se eu considerar este animal entrando com aproximadamente os seus 100 quilos de peso vivo no confinamento no primeiro mês ele vai consumir naquelas proporções 67 quilos de milho 12 quilos do núcleo no segundo mês ele consome 87 de milho 15 do núcleo e assim sucessivamente eles vão aumentando o consumo porque ele come proporcional ao seu peso vivo e como o peso vem aumentando mês a mês de tal forma que nos 240 dias de confinamento aproximadamente ou 8 meses para que esse animal chegue nos 450 quilos de peso vivo ou 15 arrobas este animal consumiu aproximadamente 1200 quilos de milho e 220 quilos de núcleo é isso aí que consome pessoal a gente roda de cá roda de lá mede daqui mede de lá e os consumos ficam sempre em torno disso mas enfim eu sei quanto que consumiu mas quanto que isso custou se eu considerar um preço regional e obviamente que isso vai variar de região para região vamos considerar um milho de 88 reais a saca de 60 quilos considerar um baby beef de 180 reais a saca que vai ser o que está em torno mais ou menos aqui de Minas Gerais nas suas devidas proporções nós estamos falando que um bezerro deste recém desmamado até o abate ele vai consumir em termos de valor um pouco mais de 2.700 reais nos preços de hoje muito bem se eu dividir então este custo pelas arrobas que esse animal ganhou ou seja ele entrou com 3,3 arrobas de peso vivo e foi a 15 então este animal ganhou 11.7 arrobas no período dividindo então os 2.700 pelos 11.7 nós temos sem considerar rendimento de carcaça um custo de arroba ganha de 238 reais aí eu desafio algum pecuarista com alguma dieta que consiga fazer uma dieta de engorda mais barata do que essa não existe ainda esta é a dieta mais barata por custo de arroba ganha que tem no mercado e ainda assim eu tenho que lhes dizer que este animal com 15 arrobas ele dá média de 53 54% de rendimento de carcaça temos alguns isso sem jejum com as nossas experiências alguns clientes tem 56 até 57 mas vamos ficar naquilo que a gente tem recorrentemente aqui analisado no CMC rendimentos entre 53 e 54 se eu aplicar o rendimento aí neste custo de arroba ganha este custo cairia para aproximadamente 220 um pouco menos reais por arroba produzida portanto podemos dizer sem medo de errar que o melhor resultado da pecuária de corte em 2022 está na dieta de puro grão especialmente para os bezerros machos leiteiros mas vamos pegar aqui a média de preço dos últimos 12 meses de uma fonte oficial do CPEA o milho nos últimos 12 meses esteve em 92,50 o saco de 60 quilos a granel e o boi nos últimos 12 meses estão os gráficos aí atrás para poder comprovar os dados são públicos o boi esteve a 318 reais arroba nos últimos 12 meses esta é uma maneira muito justa da gente poder fazer uma avaliação no tempo porque eu estou considerando o milho e o boi nos seus melhores e piores cenários nos últimos 12 meses então isso me dá uma ideia muito boa para quem tem o confinamento de puro grão de forma recorrente ou seja ele entra ele coloca animais todos os meses os gabiruzinhos pequenininhos é que nós chamamos de gabiru e ele vende animais terminados todos os meses isso seria o que nós chamamos de confinamento recorrente o que é isso em números pensando em resultados zootécnicos primeiramente um animal entra ali com 100 quilos no primeiro mês ele vai ganhar aproximadamente 1 quilo por dia consumindo seus 2.3% do peso vivo é um animal que vai consumir em torno de 2.6 kg da mistura por dia na média do primeiro mês e considerando esses preços que eu acabei de mostrar para vocês nós estamos falando aí de um custo mensal de 158 reais na média dos últimos 12 meses no segundo mês esse animal ganha um pouco mais de peso que ele vai ganhando um pouco mais de estrutura consumiu aproximadamente 5,5 kg da mistura ao dia na média do segundo mês o custo portanto foi para a casa dos seus 204 reais no mês e assim sucessivamente este animal vai aumentando cada vez mais o valor do custeio dele no mês porque ele consumiu cada vez mais de tal forma que no último mês de confinamento quando esse animal está consumindo praticamente 10 kg da mistura por dia este animal ficou aí com aproximadamente 600 reais por mês de custo de alimentação e se nós julgarmos isso tudo então numa planilha de matemática financeira que é uma das maneiras mais profissionais de avaliarmos negócio eu estou considerando aqui um grupinho de 10 cabeças para que o número possa ficar um pouco mais redondo e facilitar a leitura aí para vocês no mês zero que é o mês anterior à entrada do confinamento eu fui no mercado e comprei 10 bezerros esses bezerros na média aqui da nossa região é 240 foi 240 reais por arroba colocados na área de engorda esta foi a média do ano passado ou dos últimos 12 meses então esse é um animal que com seus 3,3 arrobas vai dar aproximadamente 800 reais de preço na entrada 10 animais 8 mil reais e aí depois vem a descrição dos valores ligados à alimentação a sanidade animal que seria as vacinações os protocolos sanitários que nós temos para poder indicar a questão da mão de obra eventualmente uma mortalidade que a gente eu arbitrei aqui 4% mas não necessariamente ela ocorre o fato é que usando a matemática financeira estes animais nos 240 dias de confinamento na média de preço dos últimos 12 meses eles gastaram 38 mil e 200 reais e tiveram uma receita bruta considerando as 15 arrobas no peso vivo mais os 54% de rendimento de carcaça eles tiveram então uma receita bruta de 48 mil fazendo com que sobrasse líquido considerando os custos totalmente variáveis que são os mais importantes na análise do negócio sobrou 10.500 reais no grupinho de 10 cabeças e na hora que eu analiso isso na matemática financeira com indicadores profissionais como por exemplo o lucro absoluto por cabeça pouco mais de mil reais por cabeça na média me diga qual confinamento que tem esta margem de lucro absoluto no Brasil ou nas dietas tradicionais não vemos o que que é a taxa interna de retorno destes animais 5% ao mês na média dos últimos 12 meses é um negócio muito atrativo quando você vê a remuneração sobre o capital investido qual é a lucratividade que estou considerando ser a margem ou que sobra pelo faturamento mais de 21% no período e qual foi a rentabilidade que é o que sobra dividido pelo custo quase 28% no período portanto nós podemos perceber em termos de números financeiros e matemáticos que o negócio se mostrou muito atrativo nos últimos 12 meses ah Ricardo mas é sempre assim não não é sempre assim obviamente que o mercado é vulnerável a várias influências tanto nos valores de custo de produção de milho de soja de aditivos de dólar e outros mais quanto também influenciado pelo preço de entrada e o preço de venda desses animais mas eu fiz questão de colocar preços dos últimos 12 meses para que isso se mostrasse um pouco mais estável e quais são os principais motivos para que a gente tenha esses resultados muito atrativos eu digo para vocês duas coisas básicas primeiro quando eu entro com um animal muito jovem no confinamento eu consigo ter a média de conversão desse animal muito mais atrativa do que quando eu coloco já um animal de 390 420 quilos que seria definido boi magro até a sua engorda então um animal jovem é muito mais eficiente do que um animal mais velho portanto a minha média de conversão é muito melhor do que do confinamento tradicional esse é um dos motivos do sucesso quando comparado com o esquema tradicional de engorda e qual outro o gabiru ou o macho leiteiro é a categoria animal ou a raça animal que tem deságio na compra para todas as outras categorias de corte no Brasil pessoal para não dizer no mundo você tem o preço de entrada deste animal ou o preço deste animal mais jovem o valor da rouba superior ou com ágio em relação a categoria seguinte dele que seria da recria e ou da engorda então o macho leiteiro tem essa característica de ter deságio nas suas categorias anteriores ou nas categorias que antecedem a recria e a engorda este é outro motivo que nós temos do sucesso do negócio então são características muito peculiares que nós temos que aumenta o conjunto de análise do animal macho leiteiro mas outra coisa que as pessoas estão sempre me perguntando e ligam de longe ô doutor mas o milho meu aqui está tanto mas aqui eu vendo boia tanto esse negócio aqui para mim não vai dar como é que fica e para isso então a gente criou e está mostrando aí o que se chama na matemática financeira de análise de sensibilidade o que é isso? eu estou colocando dois dos fatores que impactam muito fortemente o resultado do nosso negócio com as suas devidas variações tendo cenários mais pessimistas cenários mais prováveis e cenários mais otimistas e aí cada um vai se posicionar melhor dependendo da sua visão e do seu mercado estes números que vocês estão vendo aí numa célula mais clara no corpo da tabela é um lucro absoluto por cabeça baseado na coluna da esquerda em variações do preço de venda do boi aproximadamente variando de 15 reais e a variação de compra do milho variando de 5 em 5 reais por saca ou seja eu tenho um cenário de comprar milho a 65 e um milho de 100 reais e tenho um cenário de vender o boi a 270 e até 330 reais a rouba e as devidas combinações de lucro vejam já uma curiosidade no pior cenário que eu comprar um milho a 100 reais e vender o boi a 270 eu ainda tenho lucro de 266 reais e se eu considerar aí um cenário mais provável milho 85 reais a 90 reais e o boi na casa de 300 reais e o mercado futuro já sinalizou esse boi acima de 330 até acima de 340 no final do ano nós estamos falando de vender um boi a 300 para não ser tão otimista e comprando um milho entre 85 a 90 nós estamos falando de um lucro de aproximadamente mil reais que foi o que eu mostrei e este cenário dessa análise sensibilidade eu estou considerando um animal que nós colocamos na engorda a partir de 100 quilos de peso vivo e foi até 450 estou considerando um bezerro com preço médio de 250 reais por arroba lembrando que compramos menor do que isso nos últimos 12 meses hoje para que vocês possam ter ideia no mercado de leite aqui do região centro-oeste de Minas eu falo até porque eu comprei animais dentro desses últimos 20 dias eu comprei animais entre 150 reais arroba a 200 reais arroba a média de compra minha foi de 177 reais por arroba portanto hoje o mercado ainda está mostrando mais oportunidade do que na média que eu estou mostrando aí para vocês estou considerando que nesse cenário aí houve 54% de rendimento de carcaça e que o preço do baby beef girou na casa de 175 reais o sapo então estes resultados estão ligados a essas premissas que eu estou mostrando para vocês portanto pessoal com esta análise de sensibilidade cada um de vocês em cada um dos locais em cada um dos estados que estão tendo a oportunidade de ver essa live estão se posicionando para saber se você está melhor ou pior enquadrado dentro desses diversos cenários beleza? e que carne é essa então? para que a gente pudesse saber tivemos que fazer abates técnicos para que possam que foram feitos com análises de profissionais pós-doutorado fazendo todas as análises dentro de laboratório fazendo pesagem de órgãos e assim por diante então podemos primeiro dizer que um animal de 12 meses de vida é dente de leite ou seja nós estamos falando de um animal extremamente jovem e que ganha todas as suas bonificações relacionadas a sua precocidade a sua idade nós estamos falando também que numa dieta com alta carga energética como é o caso de 85% de milho nós estamos falando aí que as papilas ruminais desses animais mostraram muita saúde não existia danos fisiológicos que pudessem trazer prejuízos para esse animal ou prejudicar esse animal na sua sanidade ou na sua fisiologia então o rumen muito preservado e podemos percebemos também que o peso dele e a proporção desse rumen em relação ao peso vivo do animal ele é um pouco menor do que da dieta tradicional lógico porque é um animal que come menos volumoso mas tudo certo dentro dos parâmetros que a gente precisaria ter para dizer que esse animal estava com saúde e ao pesar órgãos também como por exemplo o fígado a gente viu que o peso dele e a proporção dele o percentual dele em relação ao peso vivo tudo dentro da expectativa existe um mito que estes animais ficam com órgãos muito inflamados muito entumecidos e de fato isso acontece quando não se tem o devido balanceamento ou os devidos aditivos naquelas proporções que não é o caso do produto futura também foi medido a forças de cisalhamento que seria aquela técnica para dizer se essa carne é ou não macia e vejam lá 4,5 quilos de força nos testes de cisalhamento mostrando que é uma carne muito macia e rendimentos de carcaça nos abates técnicos comprovando aquilo que nós falamos aqui nos abates comerciais nossos 54% de rendimento de carcaça portanto uma carne muito atrativa uma carne muito bonita e está aí exemplo de clientes que abateram o gabiru e fizeram a degustação na sua própria casa vejam aí a qualidade do marmoreio de uma carne de macho holandês a gente imagina que é um cruzamento angus e ele dá classificação muito boa prime e eventualmente até melhor carnes para exportação acabamento muito uniforme obviamente que nós não temos um acabamento nesse animal que é muito jovem muito espesso como é de um boi de 2 ou 3 anos ela é menos espessa obviamente mas ela não dá desclassificação longe disso e uma cobertura muito uniforme e sabor então pessoal aí então que é o melhor dos negócios que nós estamos aqui só com água na boca de ver uma carne salgada ali pronta para ir para a churrasqueira me ajuda e essa é a pior parte que é só de mostrar e não de degustar e olha que nós ainda fomos evoluindo um pouco mais e saímos do macho leiteiro com essa mesma tecnologia e propusemos essa tecnologia no cruzamento industrial que também não tem volta pessoal é este cruzamento da fêmea zebuína especialmente anelórica 90% do rebanho zebuíno do Brasil mais o touro da raça ambos e este cruzamento então gerou o F1 que é 50% de cada uma dessas raças e o macho e fêmea nós então introduzimos e criamos um sistema de alimentação chamado novilho 10 onde macho e fêmea sai da desmama aos 3 meses isso mesmo este animal está lá no pasto junto da mãe fazendo uso de um creep feeding com um pronto gel por exemplo e nós sequestramos eles das mães aos 3 meses de vida e julgamos direto para o confinamento de puro grão muitos produtores pecuaristas tradicional de corte acham um insulto quando a gente fala com ele para desmamar aos 3 meses só que nós viemos da política do leite nós viemos da bacia leiteira nossa escola foi o leite e é óbvio que o animal sendo ruminante tendo aí o mesmo tipo de metabolismo e fisiologia os resultados serão muito semelhantes porque o que manda nisso é alimentação e as fêmeas de leite se aprendeu a alimentar ela muito bem para desmamar ela com os pesos desejáveis e é isso que nós fizemos então no gado de corte especialmente no cruzamento industrial desmama-se com 3 meses joga direto no confinamento de puro grão e este animal vai ser abatido nas mesmas idades que nós mostramos do macho leiteiro com menos de 12 meses de vida porém ao invés de 15 arrobas que nós estamos falando nós estamos falando de um macho deste cruzamento com mais de 18 arrobas no peso vivo e rendimentos de carcaça de 57 58% então pessoal é uma loucura este sistema de alimentação no cruzamento industrial e a fêmea menos peso do que isso obviamente pela característica da própria fêmea mas na média entre macho e fêmea levados todos eles neste mesmo sistema média de 17 arrobas aos 12 meses de vida ou um pouco menos vamos escutar aí um dos clientes que acreditou nessa proposta e que transformou a fazenda dele Oswani conta pra nós aí os seus primeiros pesos nessa política aí do Novilho 10 Malta tem 10 meses tem 497 que eles estão sendo embarcados Pessoal vocês estão vendo aí um vídeo com animais vocês viram a 490 e tantos quilos animal de 10 meses de vida este lotinho que está sendo embarcado são animais de 10 meses de vida não se conseguiria imaginar isso pouco tempo atrás o que que foi essa tecnologia o que que foi essa inovação e outras coisas evoluíram como por exemplo também instalações este confinamento já vem sendo feito comercialmente há muitos anos aqui na nossa região aí por exemplo é um confinamento de puro grão típico de fazendas leiteiras em que fez um joguinho um grupinho de animais colocados num sistema relativamente rústico mas que mostrou o resultado mesmo não tendo instalações apropriadas vejam aí a diferença da morfologia dos animais com apenas 4 meses animais recém desmamados ali eu vou dizer que nem média de 100 quilos tinha naquele lotinho ali para animais que aos 4 meses se impressionam com a sua diferença mas a gente percebeu que ao adotar também técnicas de instalação especialmente de conforto animal a gente consegue aumentar ainda mais essa performance e isso então o CMC fez mas as instalações fizeram uma grande diferença especialmente para o conforto animal e essas instalações elas estão ligadas a uma cobertura impermeável para que não faça barro na cama dos animais uma cama com substrato inerte que no caso é areia e aí vocês conseguem perceber o quanto é o conforto dos animais isso fez com que os ganhos pudessem ainda dar uma outra alavancada na mesma dieta só porque nós trouxemos mais conforto para os animais aí vocês estão vendo um lotinho de fêmeas F1 que tiveram ganhos de 2,60 kg ao dia sendo que elas pariram todas aí dentro do confinamento e vocês sabem que ao parir o animal perde peso na média de entrada na média de saída depois de paridas 2,60 kg por dia e nós aproveitamos também para poder fazer um sistema de alimentação ou de cocheira que nós chamamos de autoalimentação tá certo? Ou seja os animais tem à disposição deles um reservatório com uma linha de coxo e que à medida que os animais vão consumindo o reservatório vai descendo de tal forma que a gente consegue repor a comida destes animais a cada duas ou três semanas dependendo do peso dos animais então isso ficou muito prático para que a gente possa fazer este confinamento e ainda ter altas performances olha aí o lotinho dos animais de origem leiteira quem diria que um dorso lombo desse olha aí a exerção de cauda olha a gordura que tem esses animais quem diria que os animais de origem leiteira chegassem nesse ponto aí isso foi uma maravilha isso foi uma revolução pessoal isso aqui está à disposição além de outros tantos clientes que nós temos para que vocês possam ver de perto esta tecnologia e eu poderia resumir esta dieta de puro grão dentro das revoluções que provocou como tendo uma dieta de custo operacional muito reduzido para que vocês tenham ideia o custo operacional do confinamento tradicional no ano passado foi de R$1,80 por cabeça dia R$1,80 por cabeça dia este custo operacional é o trator que ele usa para poder fazer as diversas refeições é a moagem do milho é a mistura é o total mix é a mão de obra é a carregadeira é o desencilamento enfim tudo isso é custo operacional foi R$1,80 por cabeça dia agora pasmem um confinamento desse ele está abaixo de R$0,40 por cabeça dia em alguns lugares menos de R$0,30 por cabeça dia por que? eu estou falando de uma dieta em que eu por exemplo não tenho que pesar a refeição faço uma mistura ali que pode dar para semana ou para o mês coloco no coxo e vou repor só quando terminar no coxo não tem fermentação nessa dieta são alimentos secos obviamente que a gente recomenda coxo coberto para as regiões onde tem risco da chuva então o próprio coxo é um reservatório isso traz o custo operacional para um valor muito baixo os ingredientes são apenas dois de uma mistura muito simplificada que eu já posso misturar isso na minha fábrica e deixar pronto para poder colocar no coxo e eu posso fazer uma automação considerando todas essas características que eu mostrei para vocês aí atrás uma automação para fornecimento com por exemplo roscas transportadoras eu posso fazer célula de carga para poder controlar a quantidade que os animais estão consumindo enfim o conjunto destes fatores pessoal fez dessa tecnologia o que faltava em termos de granja no Brasil é a granja de boi é aquilo que nós estivemos muito atrás nas tecnologias da avicultura e da suinocultura e nós agora estamos muito próximos de ter resultados de alto desempenho com muito pouco custo operacional e esse assunto está tão em alta que eu comentei com vocês dias atrás a Embrapa e a Abraleite fizeram um workshop formidável eles falaram sobre as estratégias de produção de vitelos e novilhos precoces a partir de machos de rebanhos leiteiros tivemos preelecionistas falando da França do Canadá dos Estados Unidos pessoas que estão muito empenhadas em achar as linhas comerciais as linhas produtivas os mercados e tudo mais que acerca esta tecnologia ou este aproveitamento e oportunidade de fazer um novo negócio para que vocês possam ver esse workshop o endereço está embaixo do Replate vocês conseguem ter lá à disposição de vocês todos todas as palestras eu fui um deles mas eu queria aproveitar aqui para a gente poder encerrar com chave de ouro Marco Aurélio um criador produtor de leite de aproximadamente uns 4 mil litros de leite por dia no município de Queluzito aqui em Minas Gerais próximo de Conselheiro Lafayette ele foi um dos preelecionistas deste workshop ele trouxe para o encontro já uma solução que ele vem trazendo há alguns anos desde 2018 com resultados que ele mesmo vai dizer para você escute aí o Marco Aurélio falando sobre a tecnologia do puro grão que ele adota na propriedade dele e que ele já tem muito domínio e que é um cliente futuro usando o Baby Beef FT recria deles é interessante no puro grão que eu faço que é o meu modelo que é o que eu faço na minha propriedade hoje é a velocidade com que eles é saem da fazenda eles tanto entram como eles viram boi rápido na minha opinião eles não viram mais de um ano na propriedade então eu não ocupo um grande espaço fazendo essa recria de boi na minha fazenda de leite porque eles entram lá com 70 dias no confinamento e no máximo um ano ele sai às vezes até um pouco antes aí vem o pessoal as perguntas que já houve aí questão de acabamento de aceitação eu tenho aí uma carcaça hoje não sei se está todo mundo vendo a carcaça aí de acabamento de um bezerro que não tinha 12 meses de idade eu acredito que com um trabalho igual a gente está fazendo aí o doutor Rui fez esse workshop tudo e isso aí vai dar uma repercussão mundial isso aí vai fazer um marco na história desse bezerro e das fazendas do Brasil principalmente que o pessoal vai mudar um pouco essa ideia essa cultura de descartar os bezerros vai passar a enxergar como um negócio e não como um problema pois bem pessoal Marco Aurélio obrigado pelo seu testemunho eu sou capaz de dizer que a palestra do Marco Aurélio foi a melhor palestra do encontro porque eu digo isso com todo respeito a grande conhecimento a grandes profissionais que estiveram lá porque estamos todos nós estudando maneiras e alternativas para que possamos dar um destino interessante para o macho leiteiro o Marco Aurélio já está mostrando uma das soluções então este é um dos caminhos que nós vamos seguir obviamente que essa não é a solução única mas já se mostrou que é uma das soluções que nós temos para o macho leiteiro como um grande negócio pessoal muito obrigado por estarem conosco aqui nessa live vejam que estamos mostrando um negócio promissor não perca tempo agora é a hora de fechar o macho leiteiro para que possamos vender até no final do ano está na hora grande oportunidade de compra espero ter trazido para vocês um pouco mais de conhecimento e de oportunidade segunda-feira que vem estaremos novamente com uma nova live até lá pessoal muito obrigado e aí Obrigado.